Olá, bem-vindo à disciplina Sistemas Operacionais 2 do curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas modalidade à distância. Meu nome é Célio Maioli, professor responsável pela disciplina. Sou formado em Engenharia de Computação em 2003 e mestre em Automação em 2007, ambos pela UFIS. Atuo como professor desde 2000 e já trabalhei com educação básica, média, profissional e superior, sendo que atualmente estou no IFES Campo Serra. Na educação à distância já fui aluno, tutor e sou professor especialista há pelo menos quatro anos, atuando na área técnica como analista de tecnologia da informação. Em SO2, vamos mergulhar de cabeça em sistemas Gnolinux para tentar responder algumas perguntas, como por exemplo, o que é o movimento de software livre e por que tem tantos adeptos? O Gnolinux é apenas para usuários experientes? Quais características tornam o Linux tão atraente a desenvolvedores e técnicos? A partir destes conhecimentos, você será avaliado em um processo cumulativo de atividades em que serão desenvolvidas duas provas, um fórum de discussões, dois relatórios e dois questionários. Como as provas têm um peso maior, questionários e relatórios possuem o caráter de revisão do conteúdo, além de servirem ao objetivo de dar praticidade à disciplina. Para você obter êxito, é fundamental enxergar a disciplina como um projeto que precisa de muito planejamento e os prazos como os marcos de verificação. Sendo assim, cumprir os prazos isso significa estar em dia com os compromissos e não deixar acumular trabalho. Conte comigo, com seus tutores e com toda a equipe do SEAD. Estude e dedique-se, pois a aprovação será consequência do seu esforço. E os conhecimentos aprendidos ficarão com você para sempre. Um abraço.